Valeu, Augusto, muito obrigado por os 200 beats. E aí eu perguntei, mano, você quer marcar? É, e ele falou que, tipo assim, quem caiu não era pra voltar, não sei o que, e eu consegui parar contra o Corinthians, tá ligado? Ô, Bolinha, o que você tá enchendo o saco, mano? Enchendo o saco, suas moleque dão voz nos nossos aí, tem mais... Tá, mano, tá, aí tu tá sem ter o que fazer e quer trocar tiro, mano? Ô, dá licença, Marcos, agora desce, mano. Ô, vai dormir, malandro, pelo amor de Deus, Análu não tá aí não? Dormiu de calça jeans? Qual foi? Cara, não é assim que funciona, acho que é da voz dos outros, aí os outros tentam conversar, não tem conversa. Ah, tu tentou conversar em algum momento, tu tentou conversar em algum momento. Cara, o mano que tomou voz, o mano que tomou voz virou pra eles e falou assim, mano, aqui é penha, por que que vocês estão dando voz? O que que aconteceu? Vai só desce, 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 entram, param e quebraram, não falaram nada. Tá bom, mano, tá bom, não resolveu o bagulho já, não resolveu a parada. Agora vocês estão, é tudo não, agora vocês sustentam. Demorou, Bolinha, demorou, Bolinha. Bora, entra aí, entra aí, bora, 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 bora. Eu vou deixar o carro do Caio aqui, vou pegar o outro blindado que tá aqui dentro da favela, que ele já tá bem ele mesmo, calma aí. Ó, tem que ter cuidado aí, porque a galera da penha falou que não vai cessar não, trocar só não, então. Quebrou, quebrou o fininho aqui na casa dele aqui no lago. A penha? A penha? A penha, só dois, só dois aqui, ó. Mas matou vocês ou não? O que? Matou vocês ou não? Não, matou o fininho não, aqui na esquerda aqui. É, esse carro aí, esse carro aí mesmo, esse carro aí mesmo. Quebra, 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 quebra aqui, ó, Hilux. Já quebrou. Dá ali, dá ali. Pode vir, pode vir, pode vir, tô atrás. Pernil, pernil. Isso aí. Favela do Elipa, exatamente. É, penha, 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 penha. Para, tio, para, para, para. Pode adiantar aqui, ó. Para que vai favela deles. Para, para que é melhor, para que é melhor. Pode arrebentar ele, pode arrebentar ele, pode arrebentar ele. Para, para que é melhor, para que é melhor. Tem o, tem o carro... Foca, 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 foca na Hilux, foca na Hilux. Vai passar a posta do Cri. Aqui tá passando o posto, aqui é nóis, tá? Virou o HP, virou o HP. Foca no carro deles. Rebenta, arrebenta, arrebenta. Nossa Senhora. Ele voltou, ele voltou. Ele tá batendo em tudo aqui, hein. Ele tá monstro. Para, tio, para, tio. Não, ele tá comigo aqui, ó. Tá, sem problema, Jason. Eu não quero saber qual carro é deles. Eu só quero quebrar esse carro aqui. Foca nesse carro. Foca na Hilux, só foca. Se pá que ele vai favela, mano. Ele vai correr para a favela deles. Faz o seguinte, esse Tesla aqui sem vidro, ó. Pode dropar e arrebentar aqui, ó. Pode dropar a branca, a branca. Dropa aqui no Tesla, sem vidro. A gente vai adiantar um pouco mais. A gente vai adiantar um pouco mais. Pera aí, ó. X7 branca, que tá na P2. Dropa no Tesla. Aê, rapaziada, ó. Ele voltou, ele voltou, Pedro. Aqui atrás, atrás de mim, tem dois carros brancos deles aqui, ó. Onde a gente tava na... É, Bet, não vai. Não vai na ponte aqui. Não vai na ponte, não vai. É, Bet, é, Bet. Já tem carro atrás da gente aqui para sambichar a gente. Então, volta, 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 volta. Uma X7 e uma geladeira branca. Vai para a esquerda aqui, ó. Tá no visual dele, Jason? Agora perdi. Suado. A X7 estava. Suado. Só volta, só volta. Vamos focar no objetivo. Tá suado. Volta a favela, volta a favela, volta a favela, Rinho. Banezinho, qualquer coisa, pousa na favela. Ok, eu tô indo pra lá. O grego tá vindo atrás. Volta a favela aí, todo mundo. É, vocês pegaram o corpo do Fininho? Ele morreu? Tu não falou que ele não morreu, Todd? É, mas o outro moleque falou que ele tinha morrido, mas ele entrou dentro do caso, eu acho. Pera aí, deixa eu... O cara não tá no teu carro, velho? Não, mas ele deveria estar na rádio, né? Se ele tivesse aqui, ele deveria ir na rádio. Pois é, eu vi ele entrando dentro da casa dele. O que é ele? Eu na P1 da casa dele, mano. Eu passei essa carro. Vou pegar aqui agora. Deixa eu... Tá suave. Mano, tua carro demorou muito, né, esse carro? Nossa, a polícia aí. Entra, entra, entra. Você não vai tomar. É lábvio que é esse daí, ô... Vigar. Deixa eu levar pra pegar ele. Entra os carros, né? Tá, tá caindo. É que eu pego? Só se tem que colocar o carro bem do ladinho. Pega aí, pega aí. Pega aí, vocês. Nossa, esse carro é deles. Ele tá sem vidro, velho. X7 preto ali, ó. Ele também tá sem. Dá pra colocar. Dá o do P2 ali, velho. Dá o do P2. Vê se é. Não sei se é essa X7, viu, Jace. Vê se é deles. A Mara que lá na frente é deles ali, ó. É. A Hilux, é. Deixa eu ir pra nós ver, rapidão. Desce, chefe. Só pra nós ver. Valeu, valeu. Pode subir. O que vocês estão fitando aqui, ô, da Bop? Hã? Oi? O que vocês estão fitando? Ué, você foi e voltou? Foi ali na frente da favela e voltou? Eu tô fitando, não, pai. Então sobe. Vai lá. Olha lá. Não, não. Nem vai nesses caras, não. Eles estão querendo carentar justamente pra gente ir atrás. E ele tá com a pina blindada ainda. Ah, tá. Ó, tá todo mundo aqui já? Bonézinho. Tá chegando? Pode falar, Zero. Aonde? É pra ir pra monte. E aí, favela. O cara... O Grae tá atrás aqui ainda, mano. Caraca, velho. Grae é chato, hein, mano. Ele tá assim, é tirador. Ele tá assim, é tirador e tá seguindo, mano. Pô, velho. Dá pra varar esse bicho aí, não, mano? Vou tentar fazer isso agora. Então nós vai lá. Nós vai lá. Você sabe o que você faz aí, certo? Pode seguir aqui, ó. A URUS. Demorou. Pode ir, favela, hein. Nós já tá saindo daqui. Nós tá indo no sítio de favela aqui. Aê, cês tão sem ter o que fazer mesmo, hein. Papo reto. Olha aí, gordinho. Papo reto. Tu tá sem ter o que fazer mesmo, hein, bolinha. Cê é louco, Marcola. Vai procurar sua mulher, rapaz. O que que ela tá dormindo? Ô, dá licença, tio. Nossa senhora. O Marcola tá querendo tomar esse colacho, velho. Não é possível não, mano. Pode dropar aqui, que eu acho que eles vão vir atrás. Arrebenta esses caras. Vieram. Amarelo quem? Amarelo pra frente. Ah, botão. Ó, o outro amarelo... Ai, Lux, amarelo aí, é deles? Provavelmente, mano. Aí, ó. Mas deles não. Não, 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 não. Eles não, não, não. Eles não, não, não. Eles não, não, não. Não é deles, não. Não é deles. É suave, leva lá. É o corpo aí, leva na sua. O que era? É tropa do Godot, acho. Tá suave, tá suave. Ó, o Deza tá aqui, BK, sozinho, mano. Aqui na esquina aqui, ó. Do... Do campinho. Tá suave, FJ. FJ, tá aí. Ai, suave, eu vou mandar mensagem aqui pra eles. Pode organizar os moleque aí, mano. Se for pra quebrar esses caras aí na pista, suave, tá ligado? Mas essa é a parada, BK. Os caras é sujo. Um monte de gente caiu por causa dos outros lá no bagulho do hospital. Os caras correram, tomaram voz, correram pro hospital. A gente queria marcar uma guerra pra resolver a presa. Ah, eu entendi. Muita gente esmaiou, agora ele quer trocar tiro, porque... Ah, então nós não vai dar o que eles querem, simples assim. Agora, se eles quiserem ficar vindo passando aqui na frente na favela, vai todo mundo atirar neles, que tá na frente da nossa favela. Pô, esse cara é fresco, hein? Ah, entendi agora. Ah, entendi. Não vai marcar a guerra, não. Quem caiu, caiu. E quem vai continuar fazendo tiro. Deixa eu passar uma calma aqui, rapaziada. É, o Pininho voltou, acabei de ver o corpo dele lá na frente da casa, né? Pegou o corpo, faz acontecer pelo menos um carro até você se rola pra levar o pininho. Entendi, que que o bolinho aqui é, tá? Não, 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 chama o médico aqui, pô. Vai o carro pra lá, chama o médico aqui, mano. Exatamente, mano. A mulher do 5K é médica aí também, não dá esses vacilão, não, Renato. Ai, chato. Ah, agora eu entendi. Então quer dizer que dos meus desmaiou por causa dos outros e tu quer continuar a parada, senão tu vai denunciar a marca? Ó, não é possível, cara. Oxe, como é que é? Não entendi. Tu ora dessa, véi. Eu não denuncio ninguém, véi. Tu ora dessa. Vai fazer essas coisas. Agora que denunciava, a gente lá não existe mais não. Não, não é possível, pô. Tu tá querendo deixar meus garotos de PJ aí. Não, é porque o FJ também passou uma função aqui. Não, é porque o FJ me passou uma função que vocês estão querendo trocar tiro, porque dizendo você já desmaiou um dos nossos e quem voltar vai dizer... Não, ó, tá vendo como os caras passam as coisas erradas aí? O FJ quer fazer graça. O que eu falei pro Rian, e ele pode muito bem te falar, é... Cara, cês não cobraram na pista? Cobraram. Cês vieram e morreu vários de vocês aí. Acho que um sete morreu de vocês. A cobrança é na pista, a treta mesmo, a treta continua, né? A treta continua. É, foi o que eu falei pra ele. Quem morreu, morreu, não volta. Foi isso que eu falei pra ele. Agora, eu não perco tempo denunciando ele, não. Pode ficar tranquilo. Entendi. Entendeu, amigo? Então nós vai voltar todo mundo, fechou? Ah, eu respondo por mim, tá, amigo? Ah, entendi. Tá bom, então. Fechou, viu, amigão? É nóis, fé. E aí, caramba, ficou... Digamos que eu tenho algumas informações relevantes pra você. Interessante. Liga aí. E os coxas na frente da favela? Que isso, velho? Meu Deus, mano. Como é que pode, velho? Que isso, cara? Meu Deus do céu, velho. Ô, tão atirando em mim incêndio aqui, velho. Se for que foi um carro da galera aí, do Marcola aí. Tão no rádio? Onde, onde, pô? Incêndio. Vem cá, nosso back tudo caiu, velho. Eu sei que o back tudo caiu, pra cá, olha isso. Todo mundo morreu na trin... Eu acho que na trincheira alguém caiu aqui, velho. Verdadeira, velho, mano. Ô, Rian, você tá indo na treva? Cadê o FJ, Rian? Eu acho que o FJ tá cobrindo na mente, velho. Não tá na favela. Tá focando o Rian aqui, rapaziada. Vou matar o Rian, mano. Muito carro aqui em treva, rapaziada. Muito cara comigo, velho. E quem passou essa carro aí de treva, ou de sei lá o que, pra vocês irem pra aí, mano? E trocar tiro, velho? Por que que vocês saíram da favela, Rian? Cara, eu saí do rádio um minuto que dá merda, velho. Como é que pode? Por que que vocês saíram da favela, velho? Pô, mas não podia ficar ali na proximidade da favela? Tá muito ruim pra trocar tiro, velho. O canalha, o canalha, o canalha, o canalha puxou, o canalha puxou pro norte porque tava muito ruim na cidade, ô, Becão. Não vou trocar tiro na cidade, não, mano. Então, seu carro... Deixo vocês um minuto, mano, e dá essa merda toda, cara. É pra acabar o bagulho logo, Becão. Se a gente faz o que, amigão? Pô, mas com os moleques morrendo? Ué, aí é? Mérito dos caras, fé? É, o cara já trocou desde cedo. É, o cara faz o quê? Tá chorando desde cedo ainda. Queria marcar a guerra, o cara não quer marcar. Pois é, então não dava o que eles queriam. Eu ainda falei isso, tá ligado? Já finaliza aqui e pronto, Becão. Eu acho que não quero levar com esses caras, não. Os caras já não querem, não, Becão. Se eu acabar logo e pronto, pô. O cara tá pior que prostituta reclamando. Ô, tá recuperando nossos copos aqui na trincheira, tá, mano? Ah, tem muito carro, tá, cuidado. Ó, essa geladeira vermelha, nossa. É a geladeira, pode quebrar a geladeira. Cuidado com ele blindado, dá pra polícia errar. Deixa eu ver se mais tu. Volta geral pra favela aí, eu vou dar GG aqui, mano. Que fé. Não, pô, dar GG não, é, foi. Agora eu termino. Becão, os caras já estão na crocou, tá errado desde cedo, irmão. Você quer continuar nisso aí? Mano, mas é o que eu tô te falando, pô. Então nem caía pra pista, tá ligado, pai? Agora que caiu, mano, termina, filho. Já era. Ó, tô de carro vermelho aqui na frente da favela. Tem caô não, mano. Começou, termina, é o que eu tô falando. Antes começasse do que começar e terminar assim, entendeu? Mas os caras não queriam fazer nada, pô. É isso que eu falei. Pai, não deu, deu GG e fé, acabou, pô. Os caras já fizeram errado. Correram pra porra do HP, fizeram mó bagulho feio já, pô. Pega a visão, alguns de vocês tem contato aí, mano, de médico pra ajudar dois nossos aqui na favela? Algum de vocês aí tem contato aí pra chamar aqui na favela? Mano, tem namorado 5k, velho. Tá aí, Serra. Cadê? Tem a Isa também, ela tava aí. Não sei que consegue dar um toque aí, não. Eu não tenho o outro número dela, tá ligado? Eu faço um chamado. Faz um chamado, Jonas, faz um chamado. Quem é a Uros no corpo? Sou eu, o Uros Vermelho, sou eu. Nós não tá em nenhum carro sem ser vermelho, né? Acredito que não, Joro. Mas assim, tem muitos caras deles que tá com carro vermelho, tá, mano? Não, sim, mas só pra saber. Aham. Esse do lado do corpo sou eu, né, mano? Sete quilos. Essa geladeira. Mano, esse pack é tudo deles, velho. Essa geladeira vermelha aí é deles, eles pegaram lá. Se desmaiar e não for dos caras, a gente leva no hospital, pegou a visão. Esses aqui que tá vindo não é deles, não. Acho que eles deram um QTado aqui. Vocês conseguiram recuperar todos os corpos que ficou faltando, bonazinho? Não, não. Tem mais, tem mais lá no norte, lá, mano. Só consegui resgatar dois. Pode crer. Você tá de L, é? Não, não, negativo. Eu tô de carro. Não, não, negativo. 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 Nossa, os carros da polícia Amassa eles, amassa eles, amassa eles Boa, boa, mais um É isso, é isso, é isso Dessa forma é o que eu tô falando É assim que vocês tem que jogar, mano Não é cair pra cima dos caras com 50 não, mano É estratégia, velho É sabedoria, velho, vocês moscaram Isso que eu tô falando Já morreu 4 dos caras aqui em menos de 2 segundos, cara Já morreu 5, já Pois é, pois é, sabedoria, mano Vocês vão igual o pão pra cima dos caras, velho Pô, não joga o bagulho na estratégia, tio Fala, mano, os moleques mosca muito, velho Isso que às vezes dá raio, velho Sabedoria, mano, sabedoria É garoto, é garoto Valeu, Leozinho, muito obrigado pelos 1500 bits, trem Sei louco, agora eu comprei essa liga, mano Agora eu vou nessa treta aqui até o final, mano Tô nem zoando É garoto, mano Os moleques garotiam muito, muito Parece que é dor dia de 5M, velho Tá ligado? Tinha necessidade de todo mundo cair pros caras Deu o que eles queriam Eles queriam trocar tiro na pista Deu o que eles queriam, velho Simples Mantém, pode manter marcando esses corpos aqui Essa vagon era azul, não sei se é deles, tá? Tá, matou, relaxa Só levar no hospital qualquer coisa E chamar sua mãe na favela Eu vou pegar ele aqui, velho, calma aí Os caras dos... Se quiser, mano O chão tá indo tudo no sentido do cassino aí Então eu vou peitar aí na P1 aí, mano Porra, vai lá Essa X7 aí também é da P1, ó X7 não, XS Branca é... Ah, XS Qual cor? Amarela? Não, não É azul BB, sabe? Pode crer Ela foi sem t-DHP Ah, tem um carro dele rosa Vindo atrás de mim aqui, tá, mano? Tá todo quebrado, velho Parou de vir atrás O corpo da rua ali foi errado Foi? Só tem o do gramadinho ali O carro é o CD, ó O carro é branco aí, ó Pode pôr o carro, pôr o carro aí O carro é branco aqui, ó Vamos, velho, ele vira atrás Parou, parou 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 Qual é o raro? Tô com o corpo no carro M5, caso o BB é eles? M5, caso o BB é eles? É ou não? Ninguém tem form? É contra quem? Eu acho que tem form? M5, caso o BB é Bop? Mané, é você, irmão? Pra trás de mim aqui? Casta 7 vermelha? Não, não Eles recuperaram o corpo aí, Facão? Qual é? Pegou, pegou Só tem dois corpos agora, cara Cuidado, o cara vai te pegar pelo esgoto Matou o raro aí Sai daí, Zé O moleque falou que ele tava empolando o carro Com o corpo com o carro Ele tá salvado, velho Tem um, dois aqui na frente do custo, velho Da favela Aí, ó X7 branco aí, ó Rodou na frente da favela Ninguém atirou no cara, velho Estão empurrando o corpo, fiado Meu Deus do céu, velho Empurrando o corpo aqui, mano Então, é só empurrar de volta Já que eles estão empurrando É só voltar o corpo Deixar bem aonde tava Quem é tu aqui, ô Quem é? É eu, é eu É eu, falei na rádio Aí, ó Achei 7 aí, ó Achei 7 aí, ó Quebra, pode quebrar 7 Cadê, cadê Cadê Aonde? Tenta empurrar esse corpo aqui, velho É melhor você fazer isso aí, hein, BK Ué, FJ, o corpo vai voltar pra onde tava, mano O cara não tava empurrando o bagulho, velho É, mas aí quando nós explica Não é F, não é F É só, mano Não tem papo, mano Papo reto, velho Ah, então beleza Então, é, mano Bagulho é o certo pelo certo Não empurraram o corpo, mano Que tá no erro é eles, velho Ah, onde tá esse corpo? Alta esse corpo Ah, eu vou empurrar agora Deixa eu pegar a distância A terra, a terra, a terra Não empurraram Não, 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 não Não, 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 não Lá perto da favela Mas tem esse daí também, velho Tem um corpo deles aqui Antes do motoclube Empurraram muito o corpo aí, rapaz Essa X7, é, nossa Essa X7 aí Eu, 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 eu Tá Mano, essa, essa Mercedes aí não é blindada não, né, velho É sim, é sim Eu já dei tiro nela É blindada, ela não para Ela não para Não sei lá, mano Não, eu acho que não Esse azul aqui pode ser Essa X7, ó, Zé, deles Lá no motoclube lá XDHS aí passando, XDHS passando, viado Aí, na frente, na frente Matei um Sim, matei Matei um também O Zila aí, Fugeta, boa, boa, boa Ele ia dropar pra mim Esse pão no cu Tô vivo Eu e o moleque tá aqui na P2 Quem que tá aqui na P2 comigo? Moeu? É, eu, eu Ô, Feny É, é tu, Zeca? É, é tu, Zeca? Feny Ah, Mac, bicho Boa É isso É esse aqui na, 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 GT 63 aqui Engraçado que eu matei um Yara, tu matou outro? Não, não deu nada Não consigo Aham Ué, e só ficou um corpo ali E já era o corpo do que tava Entendi nada Ó, XLS, azul, BB Vai passar na frente da favela Quebra ele, quebra ele, quebra ele, quebra ele Tem sim, tem sim, tem sim Ah, pelo amor de Deus, Viado Não é, véi Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu, véi É, pior que é Pior que é Ô, mano Não mata esse cara que tá indo aí Ô, pelo amor de Deus Para de passar aqui, cara Cês tão cabaçando no bagulho Tá querendo chamar atenção? Cabaço Pode matar esse cara aqui, cabelo azul Pode matar esse cara aí, ó Cabelo azul aí, ó Puxa o arma aí, ó Pode matar, pode matar Ah, vai tomar no meio do rabo, rapá Tá de sacanagem, mano Quer chamar atenção no bagulho É, ele tá chamando atenção Ele tá cabaçando Ele tá chamando atenção Estupeta Brincadeira, tio Ele tá tirando Não, não dá cara Não dá cara, Zeca Não dá cara, Zeca O cara tá tirando lá O carro de corrida branco aí Ô, vocês não queriam pegar O que tem aí? Ô, Zerun Pode ajudar aqueles dois caras lá Que matou sem ser o bagulho Não, não Vai ajudar não Vai ajudar não O cara me xingou ali Tá de sacanagem, mano Vou pegar o carro Não, é esse do Zimbica Do Zimbica Esse mesmo Que ficou vivo Me xingou Ele pode manchar Calma aí Vou botar pro favela Matei mais um Acabei de matar mais um Aqui na lojinha Vou pegar o carro Dos caras, tá? Passa do Zimbica A vela aí Matei, matei, matei Boa X7 É rosa, mano Pode foguetar as passagens Essa é meca É meca preta É meca preta É eu, é eu Já falei 50 vezes Se pedir pra falar Você vai falar 100, parceiro Não, sim Mas tô falando É eu Ô, dá cobre aqui A X7 Dá cobre aqui Só pra mim Evir esse carro aqui Rapidão Menos um Tá pai Vem em mim Vamos brincar Que agora eu gostei Desse jogo Chat Papo é reto Ó, eles estão na negativa Do esgoto Tem alguém que tá P2 É o 2T Tá aí, 2T Vivo? Foi ele que tomou Não foi não? Acho que 2T tomou Ainda tá um dropado Negativa Mirando pra alguém Ele não morreu 2T Tá na áudio? Eu não tô morto não X7 vermelho aqui na frente Nossa, né É eu Nossa, tem muito corpo Aqui agora Aqui Aqui Eu acho que eles estão Atirando aqui pra dentro Eu acho que Tinha um carro aqui Mas essa é a parada Mano, é vocês Ir pra cima Ó, essa outra X7 aqui Até agora Eu não vi fazendo nada Mano, ué Você tá vendo Que o cara tá negativa Vai lá e tenta Atirar o cara Dali, tio Ele na favela Que sou eu Demorou? O cara tá O cara tá atrás Dessa Dessa cancela aí, tá? Atrás da favela aí Não sei se você tá vendo Ah, é o Lux Toma cuidado Se o cara tá vindo Lá do lado do cachorro Tá, vai ter uma Deveu de novo Eu meti o pé daqui A gente tá passando aí Todd, me pega aqui Não, é meck Podia ser Tá onde? Ó, a Maroc tá aqui Na lojinha, velho Ó, o Land Rover deles também dá Nossa, meu fone tá descarregando O chat Não sei porquê, velho Meu fone não tá carregando direito Esse é X7 aqui na frente Do favela, é deles? É Sou eu, sou eu, sou eu Tem muito deles da ponte aqui, mano Suado Cara, pé Atrás da loja Mano, só sai daqui, velho Só sai daqui, tio Pô, pelo amor de Deus, velho Morreu aqui estranho, tá, velho? Então, eu falei pra olhar o F Ué, isso aí foi bagulho de render Mas acho que foi MK2 Mas ele tava em cima da... Da mágica, pô É tua aqui na minha frente aqui, ô, Mamba? É tua aqui na frente da URUS? Só Ah, é mesmo, é mesmo, é mesmo Papo Cuidado, sai daí, Mamba Era date só, mano Os carros, eu vi pelo casino ali, sumiu, tá? O cidadão tá vindo pela parte de gaza lá Cara, essa meca deles, velho Passou umas 60 mil vezes de aula aqui Ah, é eu, é eu Ah, tá Fechou Peguei do cara aqui e veio desmanchar Isso aí não varia de jeito nenhum, né, esse carro? Negativo Nem de vidro aberto Esse cara tá dropado na lojinha, tá? Sim, sim Foi tiro de lá Olha, é pra ele tá lá de novo, ó Tá ele e uma raio-russa Parava lá do bar Cadê, ou eles estão no Cubins ali Ou tá em cima da barbada de lá, velho Neste caso de gripa, Neste caso de gripa Não, não, velho Ah, esse pavão, esse pavão, esse pavão tá em você aí, viu, PK Esse menor da X600 aí passou na rádio aí Deu parece que ele pulou pra focar na URUS aí, velho Relaxa Ela vem na frente da favela X6 rosa é deles? É, né? Não sei, acho que não Tá Mano, o carro que pode passar aqui, bucar, viado É Land Rover rosa Hilux preta Não sei Pelo lado dela Aí não sei outros carros aí É tu, mamba, que passou aqui atrás de mim? Tá Esse cara caiu O cara dropou Sai louco Que isso, chat Que que foi isso, mano? Tô, tô de boa Que isso, mano? Tá quebrado, viado Quebrou Vou reparar, vou reparar Que isso? Não, a questão não foi nem ele Deixa eu entrar nesse carro Não trava a entrada não nesse carro, pô Trava a entrada não, mano Não, é que o cara caiu do carro E ele conseguiu me atirar Tipo Mano, como eu não sei, velho Tá Ah, essa é a X6 branca aí, viado É, pode matar, pode matar Quem tá na lojinha ali No fosco, pode matar O... O Torre passou a cá, o que é dele? Porra, não sabia não, não sabia não, rara Não sabia não, não O cara tá bugando o range aí Vai te matar aí Não, os caras tá em cima do Cubins Olha a lojinha Tá claro, desligou Oh my god, que perigo Esse é o no vermelho? Ó, um deles aqui foi Ficou mais alguém lá no norte? Uma dúvida? Cês sabem dizer? Como é, o Miguel? Se ficou mais alguém lá no norte? Não, acho que não Não? É, o Boné tá indo lá agora, velho Pegou o carro, tá indo lá agora Essa X7 que passou é deles, né? Posto agora Da loja Não, a branca, a branca Que porra é essa, velho? Eu acho que se eu ficar dali, tropa Eu pego quem vai pegar aquele copo ali dos caras Mano, essa Urus aí Eu acho que é aqueles caras lá, velho Que nós matou ali mais no início É o cara da Indy, eu acho Piada, os caras estão juntinho com o Penha, ô, VK É deles Tá certo, tá certo Aquela Vagôner ali, ó O vidro da geladeira aqui tava aberto, Todd Fala aí Qual foi? Qual o vidro da geladeira que tava aberto? Frente, pô Pra mim tá aberto Ó, o P2 também tá aberto Pra mim tá com o vidro, velho Qual é? Alguém viu o meu X7 aí, velho? Não tava na garagem, acho que foi roubada esse pa, velho Tava na favela aqui, velho Tá branca Sim, sim O F pegou pra usar Aí ele ficou na favela, ficou comigo Aí eu pergi Mas morreu aqui, ó Se for desmanchada, aí eu pago o bagulho Relaxa, viado, era só pra mim ir pro KR mesmo Eu vou ficar na favela ali Ah, não queria que eu tirei um pego Morrendo, não tô nem falando aonde Onde vocês tão trocando, viado Não, é aqui do lado do posto Do lado do posto É, não samei aqui, ó Também não, é Foi a tropa Essa armônera aqui era pra pegar de mó longe, velho Eu droppou nem skin aí, BK Não, tá à esquerda, irmão É deles, tá? Essa X7 vermelha Fica por aí, fica por aí Ah, tem outro ali atrás, né, Skal Esse seu carro tá com gás, né, Skal? Positivo, só tá sem um pneu, velho, nessa frente Qual foi? O que você quer fazer? Dá o papo Ficar com esse aqui Tá sem gás aqui, meu carro Faz a boa Pega aqui esse carro aqui É, eu vou pedir pro Fininha abastecer Na real, eu tenho uma Ferrari Eu tenho uma Ferrari Eu vou pegar a Ferrari ali Fininha, abastece aqui a Urus Pra mim lá Vem aqui Boa, Yara Vem, vem, vem Boa Vem, vem Pode fuzir Foguete Quem é esse aqui que queria vir? Ô, Beco O cara tá querendo pegar aquele corpo lá Vai lá, Nesca Ajuda lá, Nesca Eu tô ainda no desmaiô, né? Não, não Aonde? Esses caras de amarela Abastece pra mim Eu acho que os caras Pode ser os caras da Embi que eu tenho Mas eles tentaram pegar o corpo pra mim Nossa, mataram ele, viado Mataram o Fininha? Ah, velho Ele parou na favela, viado Não, eu pedi pra ele abastecer o carro Ele não foi num posto na frente da favela, não, né? Ele foi no posto Explodiu o posto Quebrou os vidros O cara matou ele, velho Não é possível não, porra Ele faz de propósito, mano Aí depois a gente briga com ele Ele acha ruim O cara que matou ele tá atrás do motoclube, mano Não, não, não Não, não, não Tão ali no fast food Ah, não, não, velho Aí É pedir pra tomar pele Não é possível, velho É, motoclube não, porra Não, mas o Fininha também se faz de pão pra tomar linguiça, velho Não é possível, não, mano A outra praga é essa, velho Tá tendo treta na favela, velho Pelo amor de Deus, mano Toda as testes que deram fast food pode atirar, velho Vermeira, pode atirar, velho Tá vindo pra cá, ó É, sou eu, sou eu Viado, entra na favela e fica na favela, velho Não, não saiba Não, não saiba Não, não saiba Não, não saiba O que quer pegar de novo, dá essa Vem, vem, vem Vem, vem Vem Opa, fala pra esse cara que veio trazer o carro amarelo aí, deixa eu pegar, eu pago pra ir Esse cara quer trocar, é, quer trocar ideia, ô, Caio, não é pra desmanchar não Ah, não O cara deve ser em bica O cara deve ser em bica, quer negociar e não tem negociação, vai, se aí tira e aí Não é nem querer te desanimar, mas eles vão abogar o bagunho de você aí, irmão. Cuidado. Preceda, senhor. Quem que é a meca preta? Eu. Estão batendo no carro, tem um carro, eu acabei de pegar. Ó, a Suécia apagou de louca aqui, ó, falou, vai recuperar corpo, se pôcar vai invadir. Já mata essa porra aí já também. Ah, agora eu vi mesmo. Tá uma bagunça dos cacete, velho, esses caras viado. Tem essa porra, vai tomar no c... Já matei um, já me monto. Vão dropar em mim, tá? Quem tá aí em cima de mim, vai dropar em mim. Vai dropar em mim, tá? A x7 é... cromada. Vai dropar em mim. Tá, tá, relaxa. Foca os caras, pode focar os caras, rapaziada. Isso aqui é não. X7 cromada aqui, ó, colado com a favela, pode focar. Salve, velho, salve. Mano, tem algum dos nossos do... Do vermelho aqui da P1 da favela? Para ele, Fuka, tá quase lá. Matei, matei um lixo, mas... Boa, boa, boa. Eu acho que tem, tem, eu acabei de... É a dos nossos? Tem mais, Cipá, tem mais. Eu acho que eu matei o P1. Nossa, cê é louco, velho. Tô varando essa merda. Ó, mais um, mais um carro aí. Tô vendo mochila ou não, tá? Tô vendo coisa só. É cara da penha, cara. É cara da penha. Pra mim, tá de mochila vermelha. Ó, mais um blindado pra tropa aí, ó. Mais um blindado pra tropa aí. Tranquilo, tu volta. Tem alguém na favela dia 32? Tô voltando. Não, não. Mas tem um cara que dropou na frente da favela aí e tentou matar alguém. Boa, 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 boa. Ô, Sampa, traz o Scal pra cá aí. Vou Scal pra cá, ó. Zeca, vou ter que comprar, vou ter que pegar mais... Alguém consegue currar, eu tô dentro da favela. Tô dentro da favela. Vou até pegar mais uma unidade. Alguém consegue empurrar, não? É só Land Rover pro Caio? Fala consigo, velho. Se cair de prata na favela é quem? É, nossa. É, nossa. Acabei de matar o cara. O cara que eu matei a Suessa, tá? E ele atirou pra dentro da favela. Sim, sim. Mas Suessa falou que era. Ô, PK, você tá de G3 MK2, PK? Tô não. Tô de... De... Pau. Esse xe é mentiroso, hein, PK? Mano, tem um cara que fica no vermelho lá, tá vendo? Ó, de frente pro posto. Se tivesse G3 MK2, dá pra matar ele, ó. Nossa, quem que é? Quem é que bateu o carro aqui? Eu vou pegar, se eu... Olha... Se eu quiser pegar ele, Kai? Não, vou pegar a Hand. Ah, ele desceu. Ele desceu agora. Ele desceu agora. Hummm... Ó, eu tô na Ranger Ver... Na Ranger Laranja, demora. É... Um... Um... Boy de Dolly falou pra mim. Se ficar bocando, eu vou envergir essa porra. Hummm... Mandei, tomaram o carro e falei pra... Vou pegar a posição em cima então, viu? Que eles podem vir pela casa, vai pegar todo mundo cagando aqui, ó. Só pega a posição na favela aí. Lá em cima... Quem é essa x7 aqui na frente da favela? Sou eu, sou eu. Ah, então vem aqui. Eu vou pegar o Dolly. Fininho aqui. Tá dando pra pegar suave também. É, então pega ele aqui. Pega ele aqui. Pode vir andando de dentro da favela, mano. Que os cara nem tá por aqui. Tá, o carro amarelo, não é? A Maroc chegou, a Maroc. É o carro amarelo, né, ô doidinho? Tá sem vida. Tá sem vida essa Maroc. Pode matar, a Gaza, a Gaza. Tem gente na Gaza, Fjota? É, é, vem rápido. Tem, 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 tem. Tão matando o Haroche. Vou matar a Maroc. Tá sem vida pra mim. Mata, mata. Gaza, Gaza. P2, P2, rapaziada. Sobe geral. P2 ou Gaza, Fjota? X6 vermelho é eu. X6 vermelho é eu, tá? X6 vermelho é eu. X6 vermelho é eu, tá? X6 vermelho é eu. Matou os dois? Matou os dois? É raro. É raro. 3, 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 3. Gaza, porra. Isso, isso, isso. Tô aqui, tô aqui. Cadê? Caceta. É você, X7. Ah, meu carro travou em quê, velho? Tem. Nossa, viada aí. Gaza, gaza, gaza. SOS, SOS. Gaza. Eiiiih, tô louco. Pô, vou te sair. Tem. Tem. Faz 2. Tá isso, tá isso. Pega aí, uai, eu tô já bem aqui caindo. Tá onde? Subindo a estrada de terra aqui da P3. X7 cromado é o raro, tá rapazada? Só pra vocês... Chegando na casa, eu tô. Pega, 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 pega. Pôrra! Ruxa aqui, ruxa aqui, ruxa aqui, ruxa aqui, ruxa aqui. Caralho, dropa nele. Pega ele, porra! Dropado! Ah, o cara me atropelou, velho Que isso? Ah, não, não é possível, velho Meu Deus, o cara atropelou Que isso, cara Que isso, velho, esse aqui eu vou denunciar Pode ter certeza Esse aqui eu vou denunciar, tô nem aí Esse aqui eu vou denunciar Meu piru, velho, tá de sacanagem O cara atropela Que isso, cara Esse aqui eu vou denunciar sem pena, mano Como é que pode, velho, que bagulho feio, velho Que bagulho feio, mano Que bagulho feio Meu Deus do céu, é um mal perdedor ainda Não sabe perder, não sabe tomar cacete Aí tem que fazer o feio Meu Deus do céu, velho Que carência, mano X7 cromada é o raro, tá, rapazado Chegando na casa, eu tô Pega, 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 porra Ruxa aqui, ruxa aqui, ruxa aqui, ruxa aqui Eu achei que era, pelo menos eu não matei, né, chat Mano, pra mim sem vidro, olha lá, tancou tudo Ah, o cara me atropelou, velho Que isso, ah, não Não é possível Ruxa aqui, ruxa aqui, ruxa aqui, ruxa aqui Já tá denunciado, tá, pai Ah, bonzinho, mano Bonzinho é meu ovo, o papo é reto Tem que fazer Foi de, lógico que foi de propósito, velho Não sabia que a X7 era o raro, mano Pô, ainda bem que eu não matei ele, né Agradecer uma vez que eu pinei ali, hein Pelo menos que hoje eu tô com a mirinha Tchau Tchau